A Segunda Guerra Mundial foi um dos capítulos mais complexos e variados da história humana, com camadas sobre camadas para toda a história trágica. Gostamos de pensar que temos a imagem completa da luta entre as potências aliadas e do eixo, mas tropas, tanques, navios e aeronaves são apenas parte da história, pois por trás de cada batalha cataclísmica existe um mundo silencioso, secreto e mortal dos espiões. Ser um espião para os aliados na Segunda Guerra Mundial significava que havia um chance em quatro de você não voltar, e ainda assim havia aqueles que prosperavam neste ambiente e travavam uma guerra clandestina com grupos de resistência lutando para libertar suas pátrias e cuja contribuição para a vitória era inestimável. Era preciso um certo tipo de pessoa para ser um espião bem-sucedido, mas o que seria necessário para ser rotulado como o espião mais perigoso do mundo pelo seu inimigo? Esta é a história de uma mulher que conquistou esse título. Esta é a história de Virginia Hall. Bem-vindo às Guerras do Mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Virginia Hall nasceu em Maryland, Baltimore, em 6 de abril de 1906, e desde cedo ficou claro que a mais nova adição à família Hall não se contentaria em terminar sua educação e encontrar um marido para começar uma família. Dotada de uma habilidade única para aprender idiomas estrangeiros e cheia do espírito de aventura, ela deixou claro que pretendia viajar, com o objetivo final de se tornar um dia uma diplomata do ZUA, um objetivo bastante elevado para uma mulher naquela época. Ela frequentou os colégios femininos em Redcliffe, em Massachusetts, e depois Bernardo em Nova York, onde estudou francês, alemão e italiano, antes de frequentar a Universidade George Washington. Aqui ela adicionou economia à sua educação. Após um breve romance com um homem com quem parecia destinada a se casar terminar devido à infidelidade dele, ela decidiu continuar sua educação na Europa antes de começar sua carreira diplomática, encontrando um emprego como funcionária do Serviço Consular na Embaixada do ZUA, em Varsóvia, Polônia, em 1931. Porém, após poucos meses, pediu transferência para trabalhar em Esmir, Turquia. Hall adorava tudo o que a vida na exótica Turquia tinha a oferecer, mas infelizmente isso levaria a um incidente que mudaria sua vida para sempre. Uma atividade popular que ela e seus amigos do consulado americano gostavam de fazer era caçar aves de caça nos pântanos ao redor de Esmir. Hall conhecia bem as armas de fogo, mas numa caçada em 1933, descuidadamente permitiu que o cano carregado de sua arma apontasse para baixo antes de escorregar das suas mãos. instintivamente alcançando a arma que caía, seus dedos inadvertidamente apertaram o gatilho e um único tiro foi disparado em seu pé esquerdo. Quando seus amigos conseguiram levá-la a um hospital próximo, a sepsis já havia se instalado, forçando os médicos a amputar a perna para evitar que a infecção sanguínea se espalhasse e a matasse. Mesmo assim, não estava claro se ela iria se recuperar, e por vários dias ela entrava e saía da consciência, mas eventualmente se recuperou, atribuindo sua persistência a um sonho com seu pai falecido, dizendo a ela que sua mãe ainda precisava dela. Recuperando-se de volta nos Estados Unidos, ela eventualmente foi equipada com uma perna protética na qual ela andava com uma leve manqueira, mas ela nunca deixou sua deficiência definir quem ela era. Ela retornou ao seu trabalho como funcionária na Turquia e depois na Itália e na Estônia, mas insatisfeita com o trabalho, continuamente se candidatava a cargos mais importantes no serviço diplomático. Seus esforços sempre foram rejeitados, algo que ela atribuía mais à sua perna artificial do que qualquer outra coisa. Frustrada com a falta de progresso, ainda na Estônia, em abril de 1939, ela renunciou ao seu cargo, mas optou por permanecer no leste europeu por enquanto, em vez de retornar à O.S. Estados Unidos. Aquele verão foi, claro, difícil para todo o continente, se não para o mundo, já que Hitler estava em marcha. Quase dois meses após a Wehrmacht alemã invadir a Polônia, Hall fez seu caminho para o oeste até a França, com a determinação de fazer algo para impedir a propagação do fascismo, encontrando um lugar na unidade de ambulância do exército francês. Em maio de 1940, ela se viu dirigindo uma ambulância a apenas 20 milhas das linhas de frente, onde testemunhou o caos em primeira mão, seu veículo sendo atacado do ar várias vezes, enquanto refugiados desesperados frequentemente invadiam a ambulância em busca de ajuda, que muitas vezes ela não podia dar, tendo ficado sem suprimentos ela mesma. Com a França finalmente derrotada, Hall não tinha intenção de viver sob uma ditadura. Com as vias para a Grã-Bretanha, ou EUAA bloqueadas, a única alternativa de fuga era para o sul, cruzando para a Espanha um país oficialmente neutro. Mas com conhecidas simpatias por Hitler, puramente por acaso, na Espanha ela conheceu um oficial de inteligência britânico chamado George Bellows, que ficou tão impressionado com ela, que decidiu apresentá-la a um associado dele chamado Nicolau Barrington. Barrington trabalhava para um novo setor governamental britânico chamado Executivo de Operações Especiais, SOE. Fundado pelo primeiro-ministro Winston Churchill em 1940, com as forças britânicas gravemente feridas e incapazes de montar qualquer tipo de assalto à Europa no futuro previsível, o SOE trabalharia ao lado de grupos de resistência locais em terras ocupadas, coletando informações sobre o inimigo, coordenando operações entre células de resistência, sabotando equipamentos alemães e, claro, realizando assassinatos. Com seu conhecimento de línguas europeias, sua experiência em primeira mão no terreno na Europa e sua natural determinação e empenho, ela era uma candidata ideal e, por isso, foi transportada para a Grã-Bretanha para sua iniciação e treinamento. Hall foi então designada para a seção F do SOE, sendo F a sigla para a França, e não demorou muito para que ela recebesse sua primeira missão. Com sua nacionalidade como disfarce, ela foi enviada à França de Vichy em 23 de agosto de 1941, fingindo ser uma repórter do New York Post. Suas histórias publicadas sob pseudônimo ajudavam a esconder sua verdadeira identidade. Isso permitiu que ela fizesse perguntas e tomasse notas abertamente, sem despertar muita suspeita. Tanto a França de Vichy quanto os Estados Unidos agora estavam neutros na guerra em andamento. Trabalhando para o SOE Hall, estava baseada em leão e arredores, e ajudou a estabelecer e manter uma rede de casas seguras para os agentes usarem, quando estavam se escondendo das autoridades francesas de Vichy e seus mestres da Gestapo. Sua rede, ou circuito como eram conhecidos, recebeu o codinome Heckler para identificá-la no SOE. Ela também transmitia mensagens entre agentes e as várias células de resistência sendo estabelecidas na França. Ademais, ela recolhia dados sobre servidores públicos que poderiam ser subornados ou pressionados para auxiliar na causa contra Hitler. Isso, às vezes, era alcançado pagando prostitutas por informações que seus clientes alemães ou de Vichy vazavam para elas em momentos em que suas defesas estavam baixas. Ela sabia que manter o perfil mais baixo possível seria a chave para permanecer viva. Então, começou a se vestir de maneira extremamente conservadora, enquanto se tornava criativa com sua maquiagem, usando-a para destacar ou esconder partes do seu rosto, em um esforço para nunca parecer exatamente a mesma do dia anterior. Sua natureza cautelosa a manteve segura de ser descoberta mais de uma vez. Dois meses após chegar na França de Vichy, quase foi capturada ao suspeitar que as autoridades descobriram uma reunião entre agentes da SOE. A reunião foi realmente invadida e vários agentes foram presos, mas ela conseguiu escapar sem ser detectada. Equilibrando o jogo, Hall seria fundamental na organização de uma fuga de prisão de 12 dos agentes capturados da prisão de Mausack. Escondendo ferramentas em pacotes de comida levados por uma esposa de detento em 15 de julho de 1942, os agentes fugiram, com Hall organizando uma rota de fuga, incluindo transporte e abrigos seguros. Foi um sucesso extraordinário para a SOE, mas despertou a fúria da Gestapo que enviou mais de 500 agentes para rastreá-la e a OS fugitivos. Apesar dos melhores esforços de Virgínia, ela acabou despertando suspeitas e, em novembro de 1942, um padre francês e informante alemão a apontaram como uma possível agente da SOE. Chegou a hora de ela fugir e, mais uma vez, correu para a fronteira espanhola, percorrendo cerca de 80 quilômetros pelos Pirineus, enquanto o inverno começava a apertar, antes de alcançar a segurança da Espanha. Por entrar ilegalmente no país, ela foi presa pelas autoridades espanholas e brevemente detida antes que o consulado do Zewá negociasse sua libertação após o que ela retornou à Grã-Bretanha. No momento de seu retorno, a situação geral com a guerra havia mudado dramaticamente. Seu nativo Estados Unidos agora estava totalmente envolvido na luta contra Hitler e, com a SOE, considerando-a comprometida, ela decidiu se juntar à Organização Equivalente Americana, apelidada de Escritório de Serviços Estratégicos, ou OSS. Em defesa da SOE, eles tinham todos os motivos para serem cautelosos ao enviá-la de volta ao campo. Os alemães ainda estavam furiosamente procurando por ela e reconheceram que ela mancava levemente como resultado de sua perna protética, levando-os a se referir a ela como a Dama Manca de Leão. Um homem em particular se interessou em capturá-la, um nazista cruel chamado Klaus Barbie, o homem que a história lembraria como o açougueiro de leão. Barbie tornou-se quase obcecado em capturá-la e a rotulou como a espiã inimiga mais perigosa devido ao seu sucesso na França, embora estivesse sob a falsa crença de que ela era canadense e não americana. Com a sociedade nazista enfatizando o lugar da mulher como dona de casa, o uso de agentes femininas era visto como obsceno pela Gestapo e as agentes femininas capturadas eram submetidas a formas de tortura possivelmente ainda mais hediondas do que seus camaradas masculinos. A tortura típica na linha de unhas arrancadas era esperada, mas também havia o aspecto de assédio sexual, um dos métodos preferidos de degradação de Barbie. Mas enquanto isso era suficiente para mantê-la à margem dentro da SOE, a OS sentiu que suas habilidades e experiência eram desesperadamente necessárias. E assim, agora sob comando americano, ela se preparou para retornar à França, no entanto sua natureza cautelosa, que a manteve viva até agora, a guiou a tomar precauções adicionais e mais extremas. Reconhecendo que a Gestapo tinha uma impressão bastante precisa de sua aparência, ela decidiu se passar por uma mulher muito mais velha, o que lhe permitiu mudar sua caminhada para mais de um arrasto, condizente com a impressão de uma senhora idosa, ao mesmo tempo em que escondia sua manqueira. Ela também aprendeu com um maquiador como enfatizar suas linhas faciais naturais para fazê-las parecer rugas, envelhecendo ainda mais sua aparência. Mas talvez o mais drástico, ela pagou a um dentista de Londres para lixar seus dentes brancos imaculados para parecerem rachados e danificados, como convém a uma camponesa francesa. Foi em março de 1944 que ela deveria retornar à França. Os preparativos para os desembarques do dia D estavam bem encaminhados, e seu foco principal era fazer contato com a resistência francesa e ajudar a preparar o terreno para a invasão. Operando sob o codinome de Ana, ela desembarcou na Bretanha na noite de 20 e 1 de março de 1944, sendo inserida por canhoneira em vez de paraquedas, como era o método típico por causa de sua aterrissagem com ela naquela noite. Estava Henrique Lassot, de 62 anos, que deveria liderar sua rede OSS, mas Hall não ficou impressionada com ele, e logo se separaria, acreditando que sua natureza faladora o colocaria em apuros. Na preparação para o dia D, grande parte do seu tempo foi gasto armando e treinando a resistência francesa e coordenando seus esforços com o comando aliado. Baseada na zona rural ao sul de Paris, ela se passava por uma leiteira francesa durante grande parte do dia, enquanto treinava novos membros da resistência durante a noite. Mesmo após sua estadia na França, seu sotaque não era bom? Então ela solicitou a ajuda de uma nativa para conversar em público sem serem descobertas. No quartel-general aliado na Grã-Bretanha, ela formou diversas células de resistência e organizou lançamentos aéreos de armas, construindo um exército de insurgentes com centenas de pessoas. Suas células de resistência garantiram que as atividades alemãs atrás das linhas de frente em Normandia e ao redor, após 6 de junho, nunca estivessem seguras e fossem constantemente interrompidas. Ela também tentou outra fuga de prisioneiros, mas infelizmente isso falhou. À medida que os aliados saíam da Normandia Hall, foi então transferida para mais ao sul, mas um problema persistia onde quer que ela fosse. E isso era a falta de respeito de alguns dos líderes da resistência francesa que não reconheciam sua autoridade, seja porque ela era uma mulher ou porque ela havia recebido a insignificante patente de segundo-tenente na OSS, e estava dando ordens à ES líderes da resistência francesa, que se viam como coronéis ou até generais. No entanto, ela persistiu com eles e eventualmente ganhou seu respeito, embora um tanto relutante. Em setembro de 1944, a maioria do oeste e norte da França, incluindo Paris, foi libertada e o restante do governo de Vichy se exilou na Alemanha. Assim, a resistência francesa estava sendo cada vez mais incorporada à OS Exércitos Aliados Regulares, tornando a assistência secreta do SOI e OSS redundante. Assim, Hall, que até então havia abandonado seu disfarce de velha, recebeu talvez sua missão mais perigosa até agora, que era entrar na Áustria e trabalhar com grupos antinazistas no país que havia sido absorvido pela Alemanha durante o Anschluss em 1938. Trabalhando com um homem chamado Paulo Golias, operar na Áustria era bastante diferente da França. Paul e Goliath tinham muito mais liberdade para selecionar suas operações, embora tenham sido instruídos a priorizar o ataque às novas bases de caças a jato da Alemanha. Também lhes foi dito que, ao selecionar recrutas para suas células de resistência austríacas, a qualidade era preferível à quantidade, pois unidades menores eram menos propensas a serem descobertas pelos alemães. A resistência armada austríaca estava longe de ser na escala de outras nações sob a suástica, mas tinha o perigo adicional de operar em uma população cujas lealdades eram frequentemente desconhecidas. Grupos de resistência a austríacos, como aqueles com os quais Hall e Golias coordenaram, enviaram informações vitais sobre as operações alemãs e potenciais alvos para ataques aéreos, além de realizar emboscadas e sabotagens, produzindo algumas das primeiras informações confiáveis sobre a escala do Holocausto até aquele ponto. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, encerrando a guerra na Europa. Ao retornar à França Hall, imediatamente se viu escrevendo relatórios frenéticos sobre quem a ajudou. E a sua resistência, não apenas para que pudessem ser reconhecidos por sua contribuição, mas para impedir qualquer violência ou assassinato contra suspeitos colaboradores que, na verdade, estavam trabalhando com ela. O padre que a havia revelado a OS nazistas em 1942 foi um dos executados após a guerra. Paulo Golias e seu colega de trabalho viveram juntos intermitentemente nos EUA após a guerra. Após muitos anos, eles se casaram em 1957. Virginia Goliath morreu em 8 de julho de 1982. Sua história foi amplamente ignorada por muitos anos devido ao seu silêncio sobre o que ela fez. No entanto, nos últimos anos, à medida que sua história foi descoberta, podemos olhar para trás e honrar a história desta mulher notável e seu papel fundamental na derrota da tirania fascista. Virginia Hall, a espiã mais perigosa do mundo.